Presidente, antes de entrar no meu pronunciamento, que é sobre uma portaria baixada pelo Ministério do Meio Ambiente, que causou uma confusão tremenda, sobretudo na Amazônia Legal, no norte do país, sobre a estação de madeira, eu ainda queria fazer uma pequena referência, que é um fato que eu esqueci, numa parte que me concedeu o nobre líder do PSDB, senador Casco e Lima, é de que, nos últimos 12 anos, o Brasil avançou muito. É bem verdade que, neste momento, estamos vivendo uma pequena crise, como muitos outros países do mundo também estão vivendo e viveram no passado. Mas nunca se avançou tanto nas conquistas sociais como se avançou no governo do presidente Lula e nos quatro anos da presidente Dilma, com a parceria do PMDB e de tantos outros partidos da base aliada. Foram mais de 40, é bom lembrar esses fatos, foram mais de 40 milhões de brasileiros que saíram da pobreza e ascenderam a classes mais altas. E já era esperado também que as pessoas, quando melhoram o padrão de vida, passam a ser mais exigentes. E é isso que está acontecendo neste momento. Agora, negar que o Brasil avançou nesses últimos 12 anos é negar a própria história. 40 milhões de pessoas saindo da linha de pobreza e da miséria. O aumento do emprego. É claro que o governo, como foi dito aqui pelo líder do PSDB, o governo Fernando Henrique Cardoso, ainda não no governo Fernando Henrique, mas ainda no governo Itamar Franco, quando sucedeu o governo Fernando Collor de Melo, é que começou o combate à inflação abaixo dos juros com o plano real, no governo Itamar Franco, que depois foi seguido pelo governo Fernando Henrique e dado continuidade aos avanços no governo do presidente Lula. Então, nós não podemos negar esse fato da história. A taxa de desemprego é uma das menores da nossa história, hoje ainda, apesar dessa pequena crise que está sendo alardeada, mas que a taxa de desemprego é uma das menores da nossa história. As pessoas continuam no mercado de trabalho, os salários melhoraram. Eu lembro que o Paulo Paim, quando era deputado federal, senhor presidente, e todos nós, e todos nós, principalmente a oposição naquela época, brigavam e defendiam um salário de pelo menos 100 dólares, que o salário mínimo chegasse a 100 dólares. Hoje o salário mínimo se ultrapassa a 300 dólares. Então, avançamos e avançamos muito na renda do brasileiro. Então, é só esse fato que eu queria dizer e dizer, mais uma vez, que não há, de maneira nenhuma clima para impeachment. Talvez a oposição esteja arrependida de que, em 2005, não tenha aproveitado aquele momento de crise também do presidente Lula para pedir o impeachment do presidente Lula e queiram fazer agora. Só que, naquela época, teria sido um grande erro também, porque não havia clima para impeachment e o presidente Lula se recuperou rapidamente e se reelegeu, e se reelegeu e fez um grande governo, um dos maiores governos da história do nosso país. E, quem sabe, não poderá acontecer a mesma coisa agora com a presidente Dilma? Daqui a alguns meses recupera a economia, continua a geração de emprego, a renda das pessoas e tudo volta a reinar a paz. Então, não é momento, de maneira nenhuma, para se falar, para se pedir impeachment. Eu, que sou do PMDB, como falou o líder do PSDB, que o vice-presidente da República é do meu partido, mas nós não estamos, de maneira nenhuma, interessados em impeachment da presidente. Então, estamos interessados, sim, em ajudar a nação, em ajudar o governo, ajudar a nação e fazer o Brasil dar certo, melhorar a economia, melhorar a renda das famílias, continuar com a geração de emprego forte, como temos até agora. Entro agora, senhor presidente, no meu pronunciamento sobre a medida que o Ministério do Meio Ambiente tomou há poucos dias. Aqui mesmo, desta tribuna, na última sexta-feira, comentei sobre a portaria do Ministério do Meio Ambiente, de número 443, datada de 17 de dezembro de 2014, sob o pretexto de proteger espécies ameaçadas de extinção da flora nativa brasileira. A referida portaria instituiu uma tremenda insegurança jurídica no setor de extração madeireira, fundamental para os estados da região norte, especialmente o meu estado, o estado de Rondônia. Com o objetivo de dirimir as dúvidas, pedi à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, uma reunião com o setor madeireiro dos estados envolvidos, principalmente de Rondônia. A reunião ocorreu na noite de ontem, com as presenças do setor madeireiro das regiões norte e centro-oeste, quando foram discutidos a revogação da portaria número 433, de 2014, do próprio Ministério, que proíbe a coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, beneficiamento e comercialização de seis espécies por risco de extinção. A Itaúba, a Garapeira, o Jatobá, a Cerejeira, o Jiquitibá, o Cedro e o Canelão, nos estados da Amazônia Legal. Diante da informação de que a aplicação dessa portaria iria gerar grandes transtornos ao setor da indústria florestal, o que se obteve para o alívio de todos, é que houve uma má interpretação da portaria. Houve uma má interpretação desta medida do Ministério do Meio Ambiente. De acordo com a ministra, os planos de manejo protocolados nos órgãos ambientais dos estados estão valendo para os próximos 25 anos. A extração das espécies de madeira com risco de extinção não está proibida para os planos de manejo existentes, em vigor, para os planos de manejo protocolados já nos órgãos ambientais, seja nas Secretarias de Meio Ambiente ou no IBAMA, nas seções do IBAMA nos estados. Se a extração da madeira segue um manejo florestal aprovado pelos órgãos ambientais dos estados, visando a preservação das espécies com risco de extinção, não há como proibir a extração de madeira das espécies relacionadas. Na lista, explicou a ministra para os presentes na reunião de ontem à noite, onde estavam presentes Rondônia, Mato Grosso, Pará, Acre e outros. Com relação aos próximos planos de manejo, ficará reservado um percentual maior a ser definido de árvores matrizes, ou seja, as sementeiras para a produção da fauna futura. Porque essas sementeiras têm que deixar, no plano de manejo, em cada equidade, têm que deixar algumas árvores para que as sementes possam ser levadas pelo vento, pelos pássaros, para que possam continuar a perpetuação da espécie, ou das espécies. Asegurou a ministra que o setor madeireiro pode ficar tranquilo, que a portaria não vai gerar desemprego nas regiões norte e centro-oeste, cuja indústria do setor florestal emprega uma mão de obra bastante expressiva. A ministra também assumiu o compromisso com o setor madeireiro de criar um grupo de trabalho formado por representantes do setor e do Ministério para estabelecer um canal de interlocução permanente, visando eliminar esses ruídos na comunicação entre os setores madeireiro e governamental. Porque o que aconteceu não foi nada mais, nada menos do que um ruído de informação. E nós sabemos que o ruído da informação é a pior coisa que existe. Causa pânico, convulsão, e foi isso que aconteceu com esse ruído desta portaria. Também ficou definido que o Ministério do Meio Ambiente publicará uma nova portaria, esclarecendo a portaria 433, explicando que não há essa proibição da extração das madeiras em extinção, conforme entendimento errôneo dos órgãos ambientais, como o IBAMA e Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, e até por parte dos madeireiros. Essa nova norma vai impedir que a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de controle, por exemplo, aprendam os caminhões que transportam madeira legalizada, o que vem ocorrendo desde a publicação da portaria 433, segundo denunciaram os representantes da indústria madeireira. Então, foi uma reunião, Sr. Presidente, muito importante e positiva para o setor produtivo, especialmente da região norte. E, nesse sentido, destaco o Estado de Rondônia, que tem cerca de 400 indústrias do setor e gera emprego e renda para a população. Inclusive, na audiência com a ministra Isabela Teixeira, estavam representantes da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, da Fiero, como José Marcondes, Serrute, Yavalone, Sossay e Paulo, que acompanharam atentamente as explicações da ministra e, desta forma, estão, neste momento, no dia de hoje, disseminando essas informações para as indústrias madeireiras do Estado de Rondônia. Lembro que esse setor de base florestal é muito importante para os Estados da Amazônia legal e que os empresários só querem cumprir as determinações legais. O plano de manejo não afeta o meio ambiente. Ele gera divisas, gera renda, gera empregos. O corte raso, sim. O corte raso, ele prejudica o meio ambiente. E nós somos radicalmente contra o desmatamento ilegal. Ainda alguns poucos desmatamentos legais, com autorização dos órgãos ambientais, ainda poderão ser feitos, mas já há muito poucos na Amazônia. E a Amazônia preserva 83% das nossas florestas. A Amazônia legal, os nove Estados da Amazônia legal, que correspondem, Sr. Presidente, a 61% do território nacional, preserva hoje 83% das suas florestas. Só 17% no todo na Amazônia legal, nesses nove Estados, repito, só desmatou 17%. Mas ainda estamos preservando 83% das nossas florestas amazônicas. Portanto, os planos de manejo não agridem de maneira nenhuma o meio ambiente. Destaco ainda que duas das concessões para extração de madeira das espécies incluídas na portaria ocorreram em Rondônia, nas florestas nacionais do Jamari, pioneira nessa modalidade, com contrato vigente por 40 anos, a partir de finais de 2008, e de Jacundá, que é uma outra floresta, essa de meados de 2013. São contratos federais válidos que permitem a utilização daquelas madeiras que citei há pouco, em cuidadoso regime de manejo florestal. Neste momento, existe madeira armazenada em diferentes fases de processamento. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Estado de Rondônia tem feito um notável esforço no sentido de regularizar e enquadrar as atividades econômicas extrativistas. O próprio governo federal reconhece que a maneira correta de abordar o problema do desmatamento é pela via do combate à informalidade, do aumento do controle sobre os agentes econômicos envolvidos e de regularização e atualização de informações. Rondônia é o Estado da região norte que mais avançou na implementação do Cadastramento Ambiental Rural, CAR, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa. Com regularização de 62,31% das propriedades, segundo dados do próprio Ministério, o nosso governador Confúcio Moura, o governo estadual de Rondônia, tem se esforçado para dar mais transparência, segurança e rapidez aos processos de licenciamento ambiental sob sua responsabilidade. Neste momento, eu parabenizo o governador Confúcio Moura por ter colocado todos os seus órgãos, a Secretaria de Meio Ambiente, da Agricultura e outros, a serviço desse cadastramento, ajudando o governo federal. A atividade madeireira é fundamental para os estados do norte. Rondônia é o terceiro maior produtor nacional de madeira, atrás apenas do Pará e do Mato Grosso, respondendo por 15% da produção nacional. É um setor que gera, só no meu Estado, algo em torno de 35 mil empregos diretos e indiretos. A madeira foi até o ano de 2013 o principal produto rondoniense, só recentemente suplantado no PIB estadual pela atividade agropecuária. É um setor fundamental, como gerador de empregos, renda e tributos. É um setor que se modernizou, respondendo aos anseios nacionais e internacionais, abandonando as práticas predatórias e investindo em manejo, tecnologia, certificação e recuperação de áreas. E, certamente, é um setor que não pode ficar flutuando ao sabor dos entendimentos e desentendimentos das áreas técnicas dos Ministérios Federais. Encerro reafirmando, senhor presidente, senhores e senadores, meu compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, que não condena a região norte ao atraso, nem rompe nossa responsabilidade com as gerações futuras sobre o meio ambiente. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência, gostaria de uma parte? Concedo com muito prazer, desculpa, uma parte ao novo senador Raimundo Lins. Senador Valdir Raup, nosso presidente do PMDB. É um prazer lhe apartear e dizer que a sua história política tem sido no sentido de defender de uma forma efetiva, uma forma objetiva e permanente esse grande recurso natural que é a floresta amazônica, não só no seu estado da Rondônia, mas também em toda a região amazônica. E nós estamos verificando agora, segundo estudos cientistas, científicos de pessoas mais especializadas nessa área do clima e do meio ambiente, que a redução da cobertura vegetal da Amazônia vai reduzir também as chuvas na região leste, acarretando no futuro e consolidando de uma forma permanente essa crise hídrica que a região mais rica do Brasil está atravessando. Então, na medida em que V. Exª é o defensor de que esse recurso deve ser usado de forma racional, respeitando todas as normas existentes e todas as teses do meio ambiente, no sentido de que seja usado, seja um meio econômico e, ao mesmo tempo, a preservação da floresta amazônica no seu estado de Rondônia e em toda a região. Portanto, eu parabenizo a V. Exª por essa luta, que hoje é uma luta permanente de muito tempo e que não só o seu estado precisa que essa luta continue, mas, sobretudo, hoje a região leste, que está sofrendo um grande problema com essa dificuldade hídrica no estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Muito obrigado, senador. Obrigado, V. Exª, pela contribuição. Peço à mesa que incorpore a parte do nobre senador Emundo Lira ao meu pronunciamento. E, realmente, é verdade que a Amazônia tem contribuído muito para o clima do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e outras regiões do Brasil. Quando as chuvas se concentram, como no ano passado, que teve a maior enchente histórica, maior enchente da história do norte do Brasil, sobretudo em Rondônia, com várias cidades isoladas, inclusive o Acre ficou isolado e que esse ano não vai se repetir, espero confiança em Deus que não vai se repetir a mesma enchente, naquele ano houve um represamento das chuvas naquela região da Amazônia, na Bolívia, do Peru, e faltou chuva aqui nesta região. Então, mas foi um fenômeno atípico, que não deve se repetir nos anos seguintes. Então, realmente, a Amazônia tem sido muito importante para outras regiões do Brasil e, se depender de mim, eu vou continuar nesta luta defendendo a integridade, a soberania e o meio ambiente na Amazônia. Muito obrigado.